Eu vou fazer empílulas para que a sociedade goiana conheça o nível do homem Marconi-Pirillo, que na verdade de homem ele não tem nada. Porque homem não age assim. Homem age olhando olho no olho e age falando cara a cara, como eu falo aqui com vocês no ar pelas redes sociais. O Marconi-Pirillo é tão deplorável, por isso que graças a Deus eu estou com um terço aqui e eu só dei a mão para ele naquele dia por causa do centro diabético com um terço. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui agora. Aliás, eu vou contar. Não devia não, mas eu vou falar. Vou contar. Vocês vão falar que eu estou louco. A Lidiana vai passar mal aqui agora. Se prepare. Paloma, se prepare. Se prepare Aline, se prepare Naira. Murilin, se prepare. Vitinho, Laerte. Você sabe o que eu estou com vontade de fazer? Que é esse negócio de ter dado a mão para o Marconi, porque eu nunca dei na minha vida. E você nunca me viu abraçado com ele, rindo com ele, viu? Você acha uma foto dessa? Não tem jeito, né? Mas esse negócio da mão do Marconi encheu tanto o saco meu de algumas pessoas que não gostaram, que eu estou tomando uma decisão. Vocês vão achar que eu estou louco. Adivinha qual que é a decisão minha? Eu vou num hospital cortar a mão. O que vocês acham? Por que você está rindo? Doideira. Doideira? Porque se eu cortar a mão, o que tem que ficar sem mão? Porque eu contei essa para a Paula hoje, para a minha mulher. Ela riu para caramba. Aí a Paula falou assim, mas como é que você vai escrever? E eu falei, Paulinha, você conhece seu ex-marido. Eu não escrevo com a mão, eu escrevo com o cérebro. Concorda? Portanto, eu mando alguém ditar para mim, contrata uma pessoa, dita aí para mim. Não é não? Paloma, dita aí para mim. Ela já faz isso mesmo, porque eu já não enxergo direito. O que você acha? O Cajuru corta a mão. Se continuarem me enchendo o saco, eu vou fazer uma enquete. O que você acha? O Cajuru deve ou não cortar a mão que por uma única vez cumprimentou Marconi e Perilo. Aí você vai falar que você cortou a mão só porque deu a mão para o Arconi. Aí eles vão me criticar porque eu cortei a mão. Então, criticar a mão de qualquer jeito. Então, é isso que eu quero falar com vocês. Esse negócio de fake news, que é crime, e por isso que eu entreguei o caso para a Polícia Federal tomar providências, mas só para vocês saberem o nível do Marconi e Perilo e de gente que ele contrata e paga com o seu dinheiro, dinheiro público, e paga bem, esse cara, por exemplo, ganha 60 mil reais por mês. Qual é o único serviço dele? Bater no Cajuru. Inventar coisas contra o Cajuru de qualquer forma. É montar vídeo. Igual montar um vídeo tão desqualificado. Depois vocês pegam, amanhã te mostra. Aquele vídeo que eu falei que se um dia eu tivesse vontade de matar alguém, eu mataria o Marconi e Perilo. Aí eu segui. Mas eu aprendi lendo o escritor argentino Jorge Luiz Borges no livro Elogios da Sombra, o que eu aprendi? Que o esquecimento é a única vingança e o único perdão. Portanto, eu deixo para Deus o juízo final do Marconi com Deus. Pronto, acabou. Essa parte não colocaram. Cortaram antes, tipo assim, com maldade, para dizer que eu tinha vontade de matar o cara. Olha como é que é a vida. E, gente, juro pela minha mãe, pela minha mãe, pela minha mãe, quero que Deus tire agora esse único olho que eu tenho. A minha questão com o Marconi não é nada pessoal. O pessoal já morreu, já esqueci. Até porque eu aprendi lendo o Borges, o livro dele, Elogio da Sombra. O esquecimento é a única vingança e o único perdão. Já esqueci o pessoal. A questão de criticar o Marconi é politicamente, é em função do que ele faz com o Estado de Goiás. Vocês vão ver algo daqui a pouco de arrepiar, de se revoltar. Tem um vídeo muito bom, lindo, que vocês vão ver, mas tem esse também que é duro. E é só o Cajuru para fazer isso. Na imprensa goiana ninguém tem coragem de fazer isso. Agora, vejam bem. Eu, por enquanto, não vou dar o seu nome, ok, Jagunço? Porque é o Jagunço do Marconi, entre tantos. Esse é o escalado só para mexer com o Cajuru, para atacar o Cajuru. Então, esse Jagunço, olha o nível dele de quem é. Mostra aí, por favor. Olha quem é. Não vou dar o nome seu ainda não. Fica tranquilo. Depois eu vou te dar o teu nome. Olha aí. Edeucano no Bradesco no empréstimo de R$ 267 mil, quase R$ 270 mil, não é isso? Quase R$ 270, não é isso? Olha lá. Mandado de citação, penhora e avaliação, execução. Ou seja, a casa dele está penhorada. Casa que o Marconi, que deu para ele, evidentemente, pelo dinheiro público, ele ganha. R$ 60 mil por mês. Isso é oficial. O Cajuru tem documento. Olha lá. Valor da causa. O cara pegou dinheiro emprestado no banco. Qual banco é? É o Bradesco, não é? Branco Bradesco. Por enquanto, não vou dar o seu nome, não. Viu? Eu vou em pílulas. Cada dia, todo dia, uma e meia da tarde, eu entro e vou contando quem é você. Olha aí. Seu estelionatário. E assassino. Já foi preso. Matou uma pessoa no Tocantins. E um cara que eu salvei, sabe o quê? A vida do filho dele. Paguei a cirurgia para salvar a vida dele. Ele me deu a foto do filho dele e ele e a mulher dele escreveram para mim que para o resto da vida iriam ter gratidão por mim. Que gratidão, hein? Eu tenho a foto também. Vou mostrar, viu? Eu vou com você com pílula. Eu vou lidar com você, jagunço, bandido. Com pílula. O cara ganha 60 mil. Deu o cano no Bradesco. Agora eu vou mostrar um dos 88 cheques sem fundo que ele emitiu. Até cheque sem fundo de 60 reais. 60 reais ele já deu cheque sem fundo. Sabe para quê? Para padaria. 60 reais. Esses dois cheques aí, sem fundo. Não mostra o nome dele, não, né? Não. Não? Escondeu o nome dele, né? Apagou, né? A gente vai mostrar o teu nome, viu? Fica tranquilo. Um cheque é do HSBC de quanto? O primeiro? Valor? 2 mil e? Mostra, fala para mim. 2.350 reais. E o outro? 2.500 reais. Portanto, ó. Eu vou mostrar uns poucos. Tem 88. Os primeiros dois. Tem 60 reais para a padaria. O cara ganha 60 pau por mês do Marconi. Quer dizer, do Marconi não, do povo goiano, né? Dinheiro público. Para fazer serviço de fake news, de vídeos, para atacar pessoas que o Marconi... o Marconi não oliva, né? Renato. Obrigado.